E olha só a que ponto chega a audácia dos bandidos. Veja só essas imagens. Esses carros aí batidos são de uma autoescola que foi assaltada na madrugada de ontem em Santo Anastácio. De acordo com a polícia, os bandidos entraram pelo teto da autoescola, cortaram os fios das câmeras de segurança e levaram dois carros do local. Depois do crime, os bandidos começaram a tirar rachas pela cidade com os veículos roubados. Eles abandonaram os carros em uma estrada rural e os donos da autoescola só descobriram o que aconteceu hoje de manhã. A polícia civil abriu inquérito para tentar identificar os ladrões.